A pergunta é, a conta, como essa conta vai fechar? Porque a preocupação é com o problema de saúde, mas também a preocupação do governo e o presidente Jair Bolsonaro deixou claro isso numa rápida conversa com a imprensa ontem, que a preocupação é com a economia, porque esse problema na saúde acaba provocando um gasto muito grande, né, Naka? É perfeito, é isso. E aí, de olho nesse gasto maior que se aproxima com a saúde pública e também com a necessidade de, eventualmente, injetar dinheiro na economia, é que o governo está de olho ao pedir esse estado de calamidade pública. Para que o nosso telespectador entenda, Gotino, qual que é a grande chave econômica por trás dessa decisão. O governo, desde 2000, o governo brasileiro, desde 2000, precisa seguir uma lei, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa lei prevê que o Estado brasileiro precisa ter controle das contas públicas. E como é que é feito esse controle? Ele tem uma meta, uma meta para o caixa, para o resultado da conta no fim do ano. É a meta de superávit ou déficit fiscal. Este ano, de 2020, a meta é de 124 bilhões negativos, ou seja, um déficit de 124 bilhões. O governo vai gastar mais que receber em 124 bilhões. O problema é, com o coronavírus, a arrecadação de impostos vai diminuir, porque a economia tende a ficar mais lenta ao longo dos próximos meses, infelizmente, e, ao mesmo tempo, o Estado brasileiro vai ter que gastar mais com a saúde pública e também com as medidas de incentivo e proteção social. Ou seja, entra menos dinheiro e sai mais dinheiro. Diante disso, seria impossível cumprir essa meta de 124 bilhões. Quando o governante não cumpre, ele está sujeito a uma série de punições que a lei prevê. E aí, qual que é a solução? Ao se declarar calamidade pública, Gotino, a lei permite que, neste caso, haja suspensão das metas fiscais. Então, ele vai poder aumentar os gastos, vai poder contratar serviços e comprar, por exemplo, insumos para a saúde sem licitação. E aí, tudo isso permite mais liberdade econômica para o governo. Em Brasília, alguns técnicos já falam que, ao invés de a gente ter uma meta de 124, que essa meta cairia com a calamidade, a gente poderia ter um rombo de até 200 bilhões, ou seja, 76 bilhões de reais a mais do que o previsto inicialmente. Esse dinheiro seria de menos impostos que entram e, ao mesmo tempo, mais gastos que saem. De olho nesse monte de cifras, nesse monte de número, é que o governo está olhando pelo lado econômico. A calamidade permite gastar mais para reagir ao coronavírus.